Cinco funcionários públicos municipais foram presos em flagrante hoje de manhã em Araraquara. Eles são suspeitos de desviar cerca de 10 mil litros de combustível por mês da prefeitura. A repórter Joyce Stark tem os detalhes. Os caminhões de onde eram retirados os combustíveis ficam neste pátio da prefeitura de Araraquara. O caso vem sendo investigado desde o início do ano, quando houve a denúncia do secretário de administração da própria prefeitura. Os motoristas revendiam o óleo diesel a receptadores. Os funcionários que estão sendo presos são motoristas de caminhão. Eles abasteciam o tanque e iam retirando aos poucos. Iam parando cada dia, eles paravam em um lugar diferente na cidade, combinado já com um receptador, e retiravam aos poucos galões e eles tiravam por mangueiras do tanque do caminhão que eles estavam conduzindo. Era retirado de 25 a 50 litros para tornar imperceptível a subtração que eles estavam fazendo. Cinco funcionários públicos foram presos. Está vendo com o doutor aí para a gente ver o que está acontecendo, a gente não sabe nada ainda. A investigação apontou que vocês desviaram combustível. Precisa ver isso, né? Precisa ver se é nós, né? Vamos pensar o que seja. Vamos ver se é nós, né? Vocês não fizeram isso? Não, não. Com certeza. Absoluto. Eles vão ser indiciados por formação de quadrilha, peculato por serem funcionários públicos e crime contra a ordem econômica por venderem combustível de forma irregular. Mais informações sobre as prisões dos funcionários públicos envolvidos no desvio de combustível da Prefeitura de Araraquara, você vai ver ainda nesta edição. Voltamos a falar da prisão de cinco funcionários públicos da Prefeitura de Araraquara hoje de manhã. Eles são suspeitos de desviarem combustível da Prefeitura. O esquema foi descoberto depois de quatro meses de investigações da DIG. A polícia acredita que cada um deles tenha desviado cerca de 400 litros de óleo diesel por semana e que a quadrilha agia havia dois anos. A polícia precisou de três viaturas para levar os presos. Foram feitas buscas nas casas dos suspeitos. Dois deles moram no Jardim Maria Luíza. Em uma das casas, a polícia não encontrou nenhum indício do crime. Já na outra, foram apreendidos dois galões de combustível que vão ser encaminhados para a perícia. A repórter Joyce Stark está na nossa sucursal em Araraquara e traz mais informações agora ao vivo. Joyce, as buscas continuaram? Boa tarde. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Fábio. Continuaram sim. Os policiais foram até as casas de cada um dos suspeitos, cada um dos funcionários. Nós mostramos agora as duas casas no bairro Jardim Maria Luíza. Eles foram também no bairro Vale do Sol, no Jardim São Paulo e no Jardim Dumont. A última casa do Jardim Dumont, lá tinha três galões. Os galões estavam vazios, mas a polícia mesmo assim apreendeu, porque pode ser aí um indício do crime. Depois disso, todos foram levados para a delegacia. Agora, no final da manhã, a gente acompanhou uma coletiva de imprensa. Quem deu a entrevista foi o secretário de administração da prefeitura, Delorges Mano. Foi ele quem apresentou a denúncia à delegacia no final do ano e deu início a toda a investigação que culminou na prisão dos cinco funcionários públicos. A gente vai conferir agora um trechinho da entrevista da coletiva de imprensa. No âmbito administrativo, nós procuramos ver isso também, entendeu? Só que todos os relatórios que vinham para nós, vinham com uma diferença pouca, que era considerável normal, dentro de um parâmetro normal de consumo de combustível. Então, por isso que nós não chegamos a nenhum desfecho. Mas a denúncia era tão incisiva que nós tivemos que tomar a medida de se chamar para a polícia tomar a frente e verificar. Nós vamos esperar o que a polícia tem para nos dizer e vamos ver o que nós vamos fazer aí. Nós vamos passar para o nosso jurídico, para o jurídico tomar as medidas cabíveis, que aí é a abertura de processo administrativo que pode chegar até a demissão. Outras duas pessoas estão sendo investigadas. Um funcionário público também, que por enquanto é só suspeito, e um funcionário terceirizado, que presta serviços com caminhões. Hoje de manhã, na casa dele, foram apreendidos 800 litros de óleo diesel em vários galões. Esse material foi levado agora há pouco para a Delegacia de Investigações Gerais. Ele não estava em casa, a esposa se apresentou, mas por enquanto ele está foragido. A polícia ainda não sabe o valor que foi arrecadado com a venda desse combustível. A investigação continua e a reportagem completa você acompanha logo mais no Jornal Regional.